Ela quer parar, ele não quer E vê se para de me olhar, abaixa logo devagar Num golpe de olhar, ganhou meu coração Mas eu não imaginava a decepção Por ela fui fiel, tão cego eu fiquei Vindo night futebol, amigos eu deixei Foi irracional o que ela fez Mas vou deletar sua insensatez É nada, ingrata E não só não tem Oh, 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 oh E uma garrafa de rio Oh, 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 oh Nós somos chacabu Vou te pegar Essa é a galera da avião Se ligue agora nessa nova onda Somos piratas, o que é da marcação Oh, 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 oh Vou navegar Com brindas adeis do meu capitão Capitão Chaca vem dançando com a galera Nessa aventura que é pura emoção Olha a onda Onda, onda, olha a onda Onda, onda, olha a onda Vai te molhar, vai te banhar Vai tá fudinho, vai abalar Vai te molhar, vai te banhar Vai tá fudinho, vai abalar Molhou o seu gostinho Molhou a barriguinha Molhou o seu pezinho Molhou todo o copinho Deixa que eu vou te jogar Molhou o seu gostinho Molhou a barriguinha Molhou o seu pezinho Molhou todo o copinho Deixa que eu vou te jogar Balança pra lá Balança pra cá Sacudiu, tremeu É, mas é para Balança pra lá Balança pra cá Sacudiu, tremeu É, mas é para O capitão andou Com a luz do seu senhor E o capitão andou Com a luz do seu senhor E o capitão andou E o capitão andou O maru disse senhor Andou na prancha Cuidado que o tubar não vai te pegar Andou na prancha Cuidado que o bar não vai te pegar Andou na plancha Cuidado que o bar não vai te pegar Andou na plancha Cuidado que o bar não vai te pegar Onda, onda, olha a onda 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 Vou te pegar Essa é a galera do avião Se ligue agora nessa nova onda Somos piratas, o rei da vacação Vou navegar, compreendo a dor dentro do meu capitão Capitão tchaca me dançando com a galera Nessa aventura que é pura emoção Olha a onda! Onda, onda, olha a onda 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 Vai te molhar, vai te banhar, vai sacudir, vai abalar Molhou o seu rostinho Molhou a barriguinha Molhou o seu pezinho Molhou todo o copinho, deixa que eu vou te julgar Molhou o seu rostinho Molhou a barriguinha Molhou o seu pezinho Molhou todo o copinho, deixa que eu vou te julgar Balança pra lá, balança pra cá Sacudiu, tremeu, é mesmo sem parar Balança pra lá, balança pra cá Sacudiu, tremeu, é mesmo sem parar O capitão mandou, o mar hoje disse senhor O capitão mandou, o mar hoje disse senhor O capitão mandou, o mar hoje disse senhor Andou na prancha, cuidado do bar não vai te pegar Andou na prancha, cuidado do bar não vai te pegar Andou na prancha, cuidado do bar não vai te pegar Andou na prancha, cuidado do bar não vai te pegar Onda, onda, olha a onda Onda, onda, olha a onda Onda, onda, olha a onda A dança da mãozinha E no final vai dar uma voltadinha Olhe pro lado, olhe pro outro Prepare o terreno que a dança vai começar Olhe pro lado, olhe pro outro Prepare o terreno que a dança vai começar Dança, a dança da mãozinha E no final vai dar uma voltadinha Dança, a dança da mãozinha E no final vai dar uma voltadinha Olhe pro lado, olhe pro outro Prepare o terreno que a dança vai começar Olhe pro lado, olhe pro outro Prepare o terreno que a dança vai começar Fui! Todo mundo! Olha a mãozinha! Todo mundo! Vocês entenderam? Aumenta esse samba duro! Fui! 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 Um pouquinho mais rápido, samba! Um pouquinho mais rápido, heavy samba! Um pouquinho mais rápido, samba! Um pouquinho mais rápido, samba!